E aí, Tamanduí? Tudo bem com vocês? Meu nome é Dani, tô com a minha amiga Lauren, tô com a minha amiga Alex, tô com o meu amigo Steven E hoje nós vamos fazer um... Torta na cara! Um vídeo de torta na cara, gente! Não na minha, né? Sim! Nem na minha! E eu não quero! A minha mãe tá me chamando! Não quero! Escutou? Então, como que vai funcionar? Então a gente começa assim, a gente tira um 2 ou 1 entre nós três Quem sair fica de boas e quem ficar aqui, eu vou tirar esse ferro No caso, eu saio e vocês dois se ferram, é isso? Essa é a regra do jogo, né? Se você saísse! Né, produção? Se você sair! Então é isso, pessoal! A gente vai tirar um 2 ou 1 pra ver quem vai ficar aqui na rodada, né? E quem vai ficar de boa aqui! Né, Lauren? A Lauren vai ser a minha auxiliadora! Então, vamos lá? 1, 2, 1... Que droga! Eu queria que ela levasse a rodada! E lá vem! Lubinha, Curucinho e Bolê! É eu e o Steve! Briga de irmãos! Eu tinha que causar o terror! Vamos lá, produção! Espera a produção! Produção! Que está com uma produçãozinha na barriga! A gente se fala! Ai, a gente quer falar que ela está procriando! Ela tem um filhotinho! Então, vamos começar com a nossa coisa! Que é o quê? Que é o quê, gente? Atenção! Muita atenção que é super difícil! Tá? Quem é o pai da horta? Moana! Moana! Pai da horta! Pai da horta? Boneco de... Pai... Boneco de espai talho? Eu acho que eu já sei a resposta! Qual é a Alec! Vamos lá, Alec! Não, para entender! Eu não sei... Pai de Moana! Pai de Moana! Eu posso falar? Mas eu não sei se é o Spay Talho Não, então não é É porque ela falou que é espantado O... Cenoura? O seu Noura Eu imaginei Eu imaginei que fosse o Cenoura Mas eu pensei qual que é a ligação Eu também pensava no pai Alguma coisa, mas Gente, não gostei E eu vou morrer Agora é a melhor parte Tanta, cadê a música? Vai, gente, vai Câmera lenta, vai Oi, tudo bem? Oi, Ló Oi, Ló Oi, Ló Oi, Ló Oi, Ló Ai, eu vou ficar com medo quando foi a minha vez Come isso aqui Vamos dar uma régua aqui Incrível, gente Dá uma sensação assim Estranho Estranho Olha a sua procelinha Um belo palhação Um belo palhação, não é mesmo? Caraca Olha pro pessoal, Estibio Mostra a cara Mostra a cara Dá a cara a bater Credo Que nojo Eu tava comendo isso agora há pouco Gente, e a produção colocou umas coberturinhas de chocolate aqui Só pra cuidar mais Só pra vilar a meleca Vilar a meleca Dois ou um Dois ou um Não Não Estou ilesa Vai perder Vai perder Vai, vai, vai Mais uma de horta Nossa, é lindo Agora é assim, né? Sabemos já quem é o pai da horta É a mãe da horta Mãe de horta É isso Tô linda Bele palhação Que belo palhação Samba, né? Hoje vai lá Uma vez por mês a gente precisa, né? Eu tomei banho hoje? Tomei, né? Vai, de novo então Vai lá Dois ou um De novo, cara Não, hein? Perfeito Nossa, velho Vai A gente tá convidado aqui Só pra se ver Olha O síndico reclamando do barulho Qual é a cidade mais aplaudida do Brasil? Palmas De novo Eu não sou muito boa Faz com vontade mesmo assim, ó Parece um bom Ai que doa, cara Eu tô com doa, velho Basta pros seus inscritos Basta Que raiva, galera Galerinha aqui do Damanduí Vocês reconhecem essa pessoa? Que raiva Parece o homem do Damanduí Você vai perder Dois ou um Isso, eu saí, eu me livrei Que raiva Ó, se eu acertar Se eu acertar os dois Podia tomar, né? Tornada É verdade É verdade É verdade Tem tudo Eu acho que tinha que acrescentar essa regra Nossa, meu amor Vai, eu vou com você Até com chocolate Qual é O jogador O jogador Que corre Dando risadas Jogador Rinaldinho Rinaldinho Rivaldo 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 Você foi É vida Sou eu Mãe, eu tô muito animada Caraca Ela ficou tudo lá em cima Nunca mais Nunca mais voltou a enxergar Eu não vou lamberta Não dá Nossa Que monstro Essa Alex Complou contra ela Nossa, falta um 4 Meu Deus, que medo, cara Eu vou levar Com certeza Vou levar Eu sou muito exagerada Dá a Lorena Dois Um Vai De novo Tomar café Me lembrei Me lembrei Me lembrei Você lembrou de novo Vai, produção Você conhece A Interpolis? Aham Muito Eu não Ainda bem que eu saí dessa Amo Sou uma Qual o nome da casa de Hogwarts Que está sempre doente? Você lembra o nome da casa? Sou um serino Grifinória 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 Ai, que dozinha Grifinória Nossa Fiquei fácil Nossa, que dó Tadinho Eu estou com dó É, mas ele não vai ter dó de mim Ele não vai ter dó de mim Vai Dois Um Ai, droga Harry Potter Pergunta já Não vale, né? Tá falta eu Da torta Quanto mais cresce Mais fica Perto do chão Cintura Cabelo Cabelo Ser humano Não é cabelo? Cocô Não é cabelo? Cocô É cabelo Espera aí Calminha Não vale Eu estava sem apercebida Eu fiz assim pra você Nossa, safado Quer comer ferre, né? Mas eu não vi Alguém tirando do vídeo É porque não dá pra medir força nesse negócio Você não tomou ainda Vai tomar Você está olhando pra ele Você está olhando pra Lauryn Na verdade Crevo Um, dois ou um Você vai perder Espera aí Que triste Dois ou um Dois ou um A doida é com chocolate A doida é com chocolate A doida tinha que ser pra Joyce Não, tinha Não ia valer Mas eles não vão acertar Um, dois ou um Deixou o bag Escolhendo aí Dois ou um Dois ou um Você não é bem-vindo aqui Show Eu espero que não Qual a fruta preferida dos heróis? Eu sei, eu sei Banana da terra? Não, meu amor Está tão óbvio Banana da terra Banana Banana Isso Banana na Nica Certo Aonde você vê Meu Deus Ai, você ferrou Você ferrou Ai, que dó Já tem um dó Porque ele fica só no olho, né? Pega a garba Essa última Eu ando na Nica Dois Me fez comer Um Um Vai Eu estou livre Vai, estou Vai, estou Tem que ganhar Eba Faz uma pergunta De Harry Potter Ah, é Não dá Sem dedos Eu aponto Sem braços Eu golpeio Sem pés Eu como O que sou? Cobra? Como é que é? Sem dedos Eu aponto Sem braços Eu golpeio Sem pés É o final É pessoa É pessoa Mãe Flecha Pessoa Bússola Ponteiro É pessoa Mãe Ah, eu ia falar agora Acredito Não Acredito Eu peguei Ah, não Ainda falei Mas, gente O que aponta no relógio? É o bombeiro Vai, logo Vai Vai, logo Não, não O momento mais esperado O momento mais esperado O momento mais esperado O momento mais esperado Faz um javaicano Faz um javaicano aí Ai, que triste Eu vou ter que tomar banho hoje Olha isso Eu pensei que ia assistir só a flecha É o supla Gente Gente, foi bom que o elevei tortado Porque eu sabia que ele ia me dar tortado De qualquer jeito Porque ele ia ser vergonha Ai, chega Oh, tanto lá Eu do caminho Desse foi eu Caralho Tá enxergando a bagunça Olha a bagunça, gente Meu Deus Isso sim, a Tani Cuidado que vai se dar em cima Nossa, eu sujei o cachecol Você ia dar o fim agora, né? Eu não Foi a Tani Não Você ia falar Ai, Laura, enxerga Vai, o fim Pessoa Se vocês gostaram do nosso vídeo Deixe seu joinha Deixe seu comentário Se inscreve no meu canal Olha o meu cabelão Se você não é inscrito ainda no canal Do Steve e da Alex Se inscreve no canal deles É isso aí, né, galera? É isso aí Vamos dar um beijo? Eu nunca mais gosto aqui Beijo, tamo doi Beijo, beijo na posição Tchau